Olá, minha gente! Aqui é a Ju e vamos de novo Fluffy, versão masculina do Fluffy. Pra quem não sabe, esse é o Fluffy. Esse é um vídeo extra no meu quadro, versão humana dos Kwamis. Esse vídeo foi muito esperado, eu sei. E não é só porque vocês notaram os comentários e a minha DM com essa frase, mas porque eu queria me redimir. Como todo mundo sabe, ou eu espero que saiba, eu sigo a versão brasileira dos pronomes dados aos Kwamis. Ou seja, se a dublagem brasileira junto com os Miraculous Brasil decidiram que aquele Kwamis será ela e dela, eu faço ela como uma fêmea. E se for ele e dele, eu faço macho. Eu sei que não vai ser a última vez que eu vou falar isso, porque tem gente que ainda não entendeu. Quem não tava acompanhando e chegou de paraquedas aqui, eu vou explicar a situação. Vamos pro desenho e eu vou explicando enquanto isso. Vocês lembram daquela Fluffy que eu fiz na parte 6 do meu quadro? Então, acontece que os comentários daquele vídeo era só de gente dizendo que, na verdade, o Fluffy é um menino. Pode ir lá no vídeo agora e vocês vão ver os comentários de lá. Realmente só tem isso. Mas esse vídeo primeiro. Haha, vocês acham que eu não vejo as coisas? Pois é, minha gente. Eu leio todos os comentários. E, de fato, usam pronomes masculinos pra ele. E não é só porque a voz dele é parecida com a voz de um cara. Na verdade, isso não importa muito. O que importa mesmo são esses pronomes que usam na série. Enfim, chega de enrolação. Todo mundo entendido? Todo mundo entendeu? Ótimo. Pra versão masculina do Fluffy, eu não queria fazer ele totalmente igual a outra versão feminina que eu fiz. Eu queria mudar algumas coisas. Então, eu fiz a coisa mais sensata a se fazer. Porém, mais trabalhosa. Eu refiz do zero. Eu não queria fazer totalmente igual, mas eu queria continuar com essa pegada meio steampunk. Que é esse estilo aqui, pra quem não lembra. E eu queria me basear no coelho branco da Alice no País das Maravilhas. Já que ele sempre tá associado ao tempo, né? Porque ele tá sempre muito atrasado. E ele tem um grande relógio de bolso, que nem o nosso queridíssimo Fluffy. E depois de tanto me pedirem, finalmente ficou assim, pessoal. Curte esse vídeo e compartilha pra todos os fãs de Miraculous que vocês conhecem. E não esquece de se inscrever. Esperem a versão humana dos coames de Nova York e todos os coames de Xangai. Que sim, eu decidi que eu vou fazer todos. Não esqueçam que em breve vai sair vídeos analisando episódios aqui no canal. E esse vídeo analisando vai ser um pouco mais trabalhadinho. Mas como eu postei lá na minha comunidade, vocês podem ver que o meu computador, ele quebrou. E eu fiquei sem a minha mesa digitalizadora, que eu normalmente desenho. Então, tava muito complicado postar vídeo aqui. Mas eu sei que vocês me entendem. Enfim, e é isso, gente. Tchauzinho.